E no vídeo de hoje, a gente tem que construir pra sobreviver Então antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal E comenta aí, construir Isso mesmo, galerinha Eita, Aninha, mas eu nem construí, pessoal, chegou Eita, pera, 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 pera Socorro Pera, pera, pera Ai, pra onde eu vou? Ai, voltou aqui Ai, ai, não consegui Gente, não Eu vou sentir tanta saudade de você Ninguém sobreviveu, galerinha Agora eu vou construir o forte mais forte do mundo Será que é mais forte? Ah, agora que eu vi que é Roblox escrito, pessoal, na hora de construir Esse vai ser o meu forte, gente Forte? É o forte mais forte que você já vai ver na sua vida Será, Nicole? É Ó, Nia, a gente tem 42 segundos, hein, Nicole? Nossa Gente, eu vou construir, sabe o quê? Uma casa Porque eu duvido eles entrarem na minha casa, gente Ó, gente, agora, né? Eu vou colocar, eu vou colocar esse daqui também, né? É vidro, gente Ah, vidro Nossa, Nia, 24 segundos, galera Eita, tem que tampar rápido Quem será que vai aparecer, galerinha? Materiais, vou colocar Esse aqui é vidro, será? Acho que é o vidro esse aqui, gente Ah, esse aqui é o vidro, pessoal Ai, Nia, 13 e 12 Ai, galera, eu tô com medo, Nicole Ai, meu Deus Ai, não tá dando tempo Sete Não Calma, calma, calma Consegui Consegui 1, 2, 1 Eu vou pra sua casa, Nicole Ah, eu queria Não, mãe, não sei Não tem como não Por quê? Ah lá É o gato malvado, galerinha Eu quero ver alguém entrar aqui Ninguém consegue Será, Nicole? Eles vão na sua casa Meu Deus do céu Nossa, ele chegou Ih, Nicole Socorro, Nicole Eu estou sem casa Nossa Mãe do céu Ele tá tentando me atacar Mas ele nunca conseguiria Nossa, Nia Eu cheguei na sua casa Ai, socorro Abra a porta, Nicole Meu Deus, mãe Ai Ah, eu tô protegida aqui, eu acho Gente, olha o tanto de gato que tem na sua casa, Nia Olha isso, gente Muito Nossa, galera Meu Deus do céu, gente Será que a gente vai sobreviver, Nia? Sei não, mãe O que vocês acham, pessoal? Comentem aí, galeria Ai, tá meio difícil de olhar aqui, né? Aham Mas ó, ó Tamo indo bem, né? Nossa Não, não Meu Deus, não, mãe 3, 2, 1 Eita Minha cabeça voou fora do mapa, galera Isso Gente, morri em um segundo, galerinha Eu não acredito, Nicole Gente, vou terminar de construir minha coisa aqui, né? Meu forte, super forte, ó Tá, vamos lá, galera Acho que... Ai, gente, fiz errado Agora? Mãe, agora tem um cantinho pra você aqui, tá? Se você quiser vir, ó Ai, Nia Eu ficaria tão feliz Olha só, eu não sei se vai dar certo, né? Por quê? Você não morrer, né? Aham Eu não sei, não Mas esse cantinho é seguro, Nicole? Ah, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos, galera? Mais ou menos Eita, vou construir aqui Nossa, gente O tempo é muito rápido, galera É bem rápido Quem acha rápido? O pessoal acha muito rápido, Nia Também acho, mãe E? Fiz uma escadinha aqui pra você, mãe Aham Só que eu não sei se você vai conseguir sobreviver Gente, tá muito espelho aqui Não consigo ver nada Ó, eu tô construindo um monte de espelho também Ai, gente Eu acho que eu devia quebrar uma coisa aqui E fazer uma porta, ó Aqui Agora eu vou colocar uma porta Cadê a porta, pessoal? É claro que tem que ter cama, né, gente? Senão eu vou deitar onde, né? Ah, verdade Aqui, ó Coloquei a cama Ó, coloquei a porta, galera Gente, não dá Ai, consegui sentar Conseguiu? Consegui, consegui Ó, por enquanto tá indo bem, Nia 57 segundos Tem que ter uma TV também Porque senão, né? Não faço Ah, não Na verdade A gente tem 57 segundos pra sobreviver Gente, ela tá tentando me atacar Ah Ela subiu em cima, mãe Não Isso aqui é pior, galera Gente, essa menina é do FNAF, não é não? Eu acho que é, Nia Ai, sai daqui Ah, tão todo mundo subindo em cima Mas nunca que vão conseguir vir aqui Não, Nia Não, Nia Olha, elas estão se enganando Ah, mãe, ali Gente, socorra Eu tô indo aí, Nicole Mãe, ah, não Mas você vai tentar vir aqui assim Não tem escada, Nia Vem aqui, mãe Do outro lado, mãe Outro lado, mãe Outro lado Que lado, Nicole? Outro lado, mãe Esse lado? Escada, escada Ah, bebê, entra Não, ali não Não, não Ai, tinha um espaço ali, mãe Sério? Ah, não acredito Não acredito, galera Eu vou tirar essa escada Porque não serviu pra nada Não, deixa aí, Nia Eu posso precisar usar Não, não precisa, não Não, gente, agora eu já sei Elas entraram aqui dentro Não dá certo Não, gente, já sei Agora eu preciso construir o teto, galera E aí eu vou conseguir sobreviver, gente Claro, né? Claro, né, pessoal? Tá faltando um teto, né, galera? Como é que a pessoa faz isso? Sem teto, né, Nia? É verdade, né, mãe? Como é que faz, né? Eu também não sei, Nicole Vou trocar isso aqui, gente Vou colocar... Ah, essa aqui, ó Essa TV aqui é bem melhor, gente Ai, ó Eu fico aqui bem de boa assistindo TV Gente, isso aqui tá parecendo uma mesa Uma mesa? Aham Ai, gente, eu tô fazendo tudo errado Eu não sou boa em fazer teto, galera Ah, vou fazer um teto também Ah, eu vou fazer rosa Tá tudo colorido, feio, galera É o teto mais feio que eu já vi na vida Pronto, acho que eu fechei agora Gente, tô construindo, né Um telhado Um teto Aqui não, um teto bonitinho aqui? O meu não tá bonito, não Mas o importante, gente É sobreviver, né, galera? É verdade, mãe O importante é isso Ah, construí, Nicole Foi? Foi, acho que foi O Among Us, Nia! Olha lá, galera Mãe, sabe o que eu tive? Ah Uma ideia magnífica Que ideia? Construir um hambúrguer Um hambúrguer? É Será que tem como? Sei não, hein, mãe Mãe, olha só Ah, de boa, gente Olha, Nia, tô colocando comida pra mim, Nicole Tô colocando comida? Tô colocando comida Mas eu preciso colocar uma mesa, né, galera? Gente, ó Construir o teto Mas nem dá pra ver Porque ele é com, né Aham Só construir como se fosse Minecraft Ah, tipo Minecraft? É, tipo Minecraft Ó, vou colocar a mesa aqui Agora eu vou excluir a comida, né, gente? Que tava sem... Ó, até que ficou legal, né? Não, não gostei, não Não gostou? Não, não gostei, não Ah, mãe Ai, se eu tirar isso daqui Ele vai começar a voar o teto Ah, como assim voar, Nia? O teto vai voar se eu tirar isso daqui, gente Será, galera? Ó, ó O que é isso? Deixa eu ver Ó, peraí Ah, tá Vai ficar tipo lá em cima Sem nada, né, Nia? É, vai Eu acho que... Ele tá invisível Olha, a gente sobreviveu! Aê! Olha, gente Agora tá em cima, olha Ah, nossa, que legal! É, olha Isso aqui é muito, né? Aham Como fala? Muito... Futurístico Isso! Futurístico E, Nia? Você vai construir o hambúrguer? Não sei, mãe Uma pizza! Acho que dá pra construir uma pizza, galera Gente, até que ficou legal essa minha casinha Eu achei bonita, Nia, corta Olha só a minha casinha, gente Ó, olha a minha casa como tá feia, galerinha Mas tem comida, ó Quem quiser vir pra minha casa tem pizza, galerinha A minha tá bem futurística, né? Aham Então, mãe, eu acho que eu vou construir um hambúrguer Eu vou construir uma pizza Deixei uma pizza no chão Pra me ver como é que faz uma pizza, galera Ok Tá, vamos lá Agora eu preciso de um bloco Ahn Dessa cor... Não, essa cor é muito amarela Laranja, né, gente? Essa cor aqui, ó, galera Eu queria um laranja, assim, sabe? Mas... Meio que não tem, né? Não sei Ixi, mas... Tipo um laranja hambúrguer, né? Ah, laranja hambúrguer Ó Não, amarelo hambúrguer Ah, não sei o que que é, não Zumbi? Zumbi? Zumbi, acho melhor a gente entrar na casa Eu tô dentro da casa Eu tô indo aí com você, Nicole Olha, eu quero ficar na sua casa Olha lá o zumbi, galera Corre, mãe, corre aqui Tô indo, Nicole Corre, mãe, corre, corre Oi Oi Ué Eles se prenderam ali, ó A Nicole fecha a porta dela com um bloco Olha o tanto de zumbi fortão, gente Eles nunca que vão conseguir vir aqui, mãe Eu também acho que não, galera É impossível derrubar essa casa Olha, gente Tô fazendo aqui, né? Ó Isso aqui é o... Hambúrguer O hambúrguer Aham Isso aqui não tá muito legal, não Tá parecendo uma flor Será que tá parecendo uma flor, Nhi? Tá parecendo mais uma flor, né? Eu acho que tá parecendo uma flor, galera Depois, galera Eu vou terminar de construir a minha pizza Não sei se vai dar certo, gente Ah, pizza Hum Sim Delícia, hein Você vai ficar presa aí, tá, mãe? Só avisando você Não, eu preciso sair, Nicole Só te avisando, tá? Tá Zero Sobrevivemos E agora, Nhi? Abre a porta Abre a porta, por favor Eu preciso terminar a minha construção Tá bom Aí, 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 aí Galera Eu preciso correr Pra terminar de construir A minha pizza, galerinha Isso Vamos lá Ó Essa aqui É igual essa pizza que eu quero fazer Ah O que? Que como a gente comer a comida? Comer comida? Ah Olha que massa, galerinha Gostei Gente, pera aí Eu não sei fazer hambúrguer Como é que faz um hambúrguer? Ixi Ah, não, pera Não é assim que faz uma pizza, né, galera? Aqui Gente, eu não sei fazer hambúrguer Será que eu vou dar conta de fazer uma pizza? Alguém me ajuda Eu não sei fazer um hambúrguer Ah, eu acho que eu não sei fazer uma pizza Socorro Aqui O que é isso que eu tô fazendo, gente? Não sei se tá ficando igual a uma pizza, galeria Eu não faço ideia do que eu tô fazendo, gente É pra ficar um hambúrguer, tá? Só avisando, né? Porque, ó Não sei se vai dar pra perceber que é um hambúrguer Será que dá pra perceber, galera? Não sei não, isso aqui Gente, agora eu vou colocar o tomar Ah, não, pera aí, pera aí Eu não coloquei aqui Oh, meu Deus Eu não coloquei desse lado Gente, ó Esse aqui, ó Esse aqui é o pão Esse daqui, esse amarelo é o pão Ah Esse laranja Assassino Assassino Ah, não Nossa, ele tá em cima de mim, gente Não, 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 não Nossa, eu morri Ai, não acredito Ridículo, eu morri Gente, eu morri Eu vou entrar dentro do hambúrguer Ah, eu preciso entrar na minha casa Eu vou entrar Não, ele entrou na minha casa Ele entrou na casa Socorro Ele entrou na casa, galera Gente, ele entrou na casa, Nicole Eu tenho que colocar um cadeado lá Um monte de gente na minha casa Meu Deus Eu tô indo pra sua casa Socorro Haha Não vou conseguir mais Nicole, eu tô aqui Entra pelo buraquinho, mãe Entra Que buraquinho, galera Que buraquinho, ai, ai Ai, gente Eu morri, pessoal Vixe Não acredito Ah, eu morri de novo Gente, olha lá Sai logo, sai logo Sai logo Eles ficam toda na minha casa, galerinha Olha lá Será que eles foram comer a minha pizza, gente? Foram comer sua pizza, né? Eu acho que foi comer a minha pizza Nossa, gente Ah, eu morri na hora Ninguém sobreviveu Ah, não, eu já tinha morrido Verdade Já tinha morrido, né? Já tinha morrido Mas ninguém sobreviveu, Nicole Ah, não acredito, galerinha Então Ó, vou colocar vermelho Ni Eu acho que isso aqui não tá igual a pizza Eu não sei fazer pizza, galera Gente, isso aqui, ó Não tem nada a ver com hambúrguer Mas eu tô tentando Pode ser uma pizza quadrada? Pizza quadrada? Olha isso, gente Não parece uma pizza, galerinha Ficou feia Gente, ó Fiz o tomate Fiz o alface Fiz o... Nossa, eu não fiz a coisa mais importante Fiz tomate, alface? Deixa eu ver se é hambúrguer Eu não fiz a carne Cadê? Ai, meu Deus do céu Ó Esse aqui é um hambúrguer É Ó, mas tá ficando... Ficou melhor que o mel, Nicole Não sei não Isso aqui, mãe Nem parece um hambúrguer Gente, vocês acham que parece um hambúrguer? Quem vê Vai pensar O que é isso? Será, gente? Tem coisa estranha aqui 4 segundos, galerinha Troll face Troll face Troll face? Quem é troll face? Olha lá A carinha troll Ah, cara troll, galera Tá indo pra sua casa, Ani Quero ver você conseguir me pegar Nossa Tá correndo pra sua casa, galera Ele tá aqui, mãe Ixi Mas eu acho que ele nunca vai conseguir me pegar Será que ele derruba a sua casa? Olha o jeito que ele anda, gente Ó, a Liliana tá tentando derrubar a casa de outra menina O jeito que ele anda é um palitinho aqui É, acho que ele nunca vai conseguir quebrar Ele é muito magrinho, gente Ele não é forte É, é magrinho demais É, muito magrinho Vou terminar de decorar a minha casa Enquanto E você tá decorando Você tá decorando dentro de casa, né? É, vou colocar um notebook Ah, mãe Por quê, Ani? Não, não vale Por quê? Não, não Tem que ser aventureira Ser aventureira? É, mas eu tô fazendo isso Deixa o começo, então, né? O que é isso? Uh, essa TV é super moderna Vou colocar bem aqui em cima Olha Ah, eu tenho uma TV moderna Ai, meu Deus do céu Esses bichos aqui Ai, todo mundo sobreviveu Aê Aê Foi muito fácil, não foi, Nicole? Muito fácil Peraí, ó, mãe Tô quase terminando o meu hambúrguer Peraí, deixa eu sair daqui Vamos ver o hambúrguer da Nicole Oi Oi Olha o hambúrguer da Nicole Que hambúrguão, hein? Ó, o que que tem aqui, Nicole? Olha, essa cor laranja é o quê? Essa aí? Aham É o queijo Queijo, o verde é o quê? Queijo cheddar Alface Alface, tomate e a carne A carne É, esse ali é o pão É o pão Acho que ficou melhor que o meu, Nhi Ficou? Peraí Ficou Aí, pronto Ficou melhor que o meu Gente, esse aqui não ficou muito bom, né? Mas é Mas eu gostei Agora você quer ver minha pizza? Por que que a sua pizza parece um chapéu? Um chapéu? É, parece um chapéu Você acha? Se você colocar mais um bloco aqui, ó E parece um chapéu Que bloco, Nhi? Não sei É o bloco O bloco laranja? Laranja, isso Tá, deixa eu ver Ah, com o bloco também, né? Aqui? Em cima? É, em cima do Nhi Aí Não, não No outro Aqui, ó Ah Bem aqui Ah, bem aqui É, agora tira isso aí Tá, vamos ver se vai aparecer um chapéu Aí, ó Não parece chapéu? Agora faz um rosto aqui, ó Bem aqui, assim, ó Não sei Faz só um quadrado Ah O que foi? Ai, meu Deus Nossa Meu Deus Nossa O sirene Ai, não, nossa Morri, galera Tava cheio, pessoal Ai, que foi? Corre pra casa Nossa Será que ele mata? Nossa, olha o pé dele, galera Ele é gigante, mãe Ele é gigante, pessoal Entra aí na minha casa Mas a gente já perdeu, Nhi Porque a gente já morreu Pessoal, vocês gostaram desse jogo? Galeria, comentem aí, pessoal Isso aí, tchau Tchau, galerinha Um beijo pra vocês Tchau, galerinha Tchau, galerinha